Meus amigos, a gangue da Marcha Ré agiu de novo aqui na cidade de Cascavel. Coloca as imagens pra mim, Wilson, por favor, de uma situação registrada por aqui, ó. Ele pegou a caminhonete, deu Marcha Ré 4h57 da manhã. E reparem na calçada que tem aquelas barras, aquelas barras de ferro justamente pra poder evitar que os bandidos acessem o estabelecimento comercial. Não adiantou de nada. Olha, o cara foi, bateu algumas vezes até conseguir entrar nessa loja. Fica na rua Cuiabá, aqui no Parque São Paulo. Os bandidos entraram lá, fizeram a festa em poucos minutos, ó. Um minuto depois que eles conseguiram arrombar essa loja, eles entraram e fizeram a limpa. A gente vai conversar daqui a pouco com o empresário, que foi alvo da ação desses bandidos. De novo, o mesmo esquema. Pegam uma caminhonete, furtam a caminhonete de alguém, entram na loja, arrebentam com tudo, não se importam com o prejuízo que vão deixar em fachada, em vidraça, em barra de ferro, em nada. E vão embora. O que os comerciantes vão ter que fazer? Tem barra de ferro, tem porta de ferro na loja, tem alarme, tem câmera de segurança, ó. Tá adiantando de nada. Os caras não estão se importando. Já, já, eu vou voltar a esse assunto. Troca de imagem pra mim, Wilson, coloca a outra imagem agora, do carudo que abasteceu o carro e, ó, vazou embora. Parou ali o carro pra abastecer, aquele procedimento padrão, pediu pro cientista ali colocar o combustível, mas na hora de pagar, foi embora. Não pagou nada. Isso tá acontecendo demais, hein? Tá acontecendo demais. Os caras que fazem isso. Essa imagem vem de Londrina. Se eu não me engano, é a quarta ou quinta vez que a gente fala sobre isso, inclusive em Londrina. Era um outro carro da outra vez. Agora os caras estão ali, ó, e o frentista ainda conversou com ele. Ficou argumentando, tentando fazer com que o cara ficasse. Quase arrastou o frentista embora. E vazou sem pagar. Que absurdo, né? É roubo isso aí, é furto, gente. É furto sair da cadeia. E outra, poderia muito bem ter atropelado o frentista. É pilantra, é vagabundo, tá sendo procurado pela polícia. Imagina o prejuízo que os frentistas levaram ali, né? Outra imagem pra te mostrar agora de um roubo numa sorveteria na cidade de Cascavel. O cara chegou e fez menção de que tava armado. Reparem na mão direita dele. Ele deu aquele migué dizendo que tava armado. A funcionária, coitada, não vai pagar pra ver. E já foi tomando dinheiro, ó. Ele pegou ali cerca de 250 reais que estavam no caixa. Pediu pra levantar a gaveta pra ver se tinha mais dinheiro. E foi embora. E a outra funcionária que tava do lado de fora, varrendo ali à frente, falou, ó, entra lá e fica quieta. E ainda fecha a porta do estabelecimento pra que ninguém corresse atrás dele. Isso aconteceu no Jardim Presidente, aqui na cidade de Cascavel. A polícia tá atrás desse cara. Se você sabe quem é esse pilantra, que blefou, não estava armado. E mesmo assim conseguiu praticar esse assalto aqui na cidade de Cascavel. E seria enquadrado como roubo do mesmo jeito. Porque fez grave ameaça às funcionárias. Avise a polícia no 181-197 ou 153 da Guarda Municipal. Seguindo aqui com o nosso Balanço Geral, daqui a pouco a gente...